Fala galera, meu nome é Matheus Leite e estamos no Shuffle Home Studio Hoje eu vou fazer um review desses carinha aqui É um modificador nacional, um handmade, feito sobre encomenda E eu mandei ele fazer há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás Da MG, uma empresa daqui do Brasil E esse modelo é o The Sound Remains The Same Então esse aqui é um combo com dois falantes de 12, 50 watts e 100% valvulado Então vamos lá Aqui ele tem o liga-desliga, o stand-by Aqui a gente tem uma chave seletora de potência Então aqui ele trabalha com um quarto da potência Aqui com metade da potência, aqui três quartos E aqui a potência completa Essa presença, falando teoricamente no circuito Eu não sei o que ela faz Mas falando pela sonoridade Parece que ela realça os harmônicos do grave Então realmente ele dá mais presença O som fica mais, na cara ele fica mais gordo Então falando assim, mais pela experiência de ouvido mesmo Na teoria eu não sei que função tem isso daqui No circuito interno Não sei que botão aqui, que knob é esse Mas no som ele vai trabalhar bastante com... Vai trazer mais grave, vai realçar as frequências graves Mas não é diferente do grave Ele vai parecer trazer uns harmônicos mesmo Então a gente tem o grave, médio e agudo O nível de saturação O volume do canal saturado E o volume do canal clean, né? Aí temos duas entradas Uma vintage e uma modern Esse amplificador ele é baseado no plexo da Marshall Então isso aqui vai ter uma sonoridade mais vintage Mais ou menos tipo Jimmy Hendrix e tal E a modern ela vai puxar um pouco Para algo mais parecido com o slash Por aí Então vamos ouvir o som desse carinha Então vamos começar ele no... Então aqui tem uma chave em seleitora de canal Aqui eu jogo para a esquerda Para a direita Vem para a saturação Usando a distorção da válvula E aqui o clean Então vamos começar com o clean aqui Eu estou usando ele Numa Gibson Isso aqui é uma Firebird É estúdio Então eu estou usando a captação Com os dois captadores, né? No meio Todos os tons abertos Está flat aqui Não tem equalização, né? Está tudo em 12 horas ali Então vamos lá ver o som desse carinha Então vamos lá ver o som desse carinha Então vamos lá ver o som desse carinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal